Música 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 Se machucou, gente Se machucou muito, tá ligado? Ele tá mancando Ele tá até amuadinho Mano, ele se machucou, tipo, bastante Eu não sei recuperar tempo Eu não vou fazer racha nenhuma Eu não quero, sei lá O que aconteceu? Coloquei 4 ferraduras no cavalo Certo? Na hora que eu corri lá, as duas da frente Pela velocidade que ele correu, deve ter Soltado E isso fez com que eu acho que eu vou agarrar no cavalo Todos os braços da frente Ó, mano Isso aqui pro cavalo, rapaziada É muita dor, mano É a mesma coisa que eu quebrar a unha, sabe? Sabe quando você arranca aquela unha E vem até aqui em cima, mano, aí você fica com uma dor no dedo Insuportável? Isso aqui, mano É pro cavalo, gente E aí ele pisa nessas pedras assim, ó Ponte aguda E, mano, machuca tudo por dentro do casco dele E, mano, acabou de sair quando a gente fez o treinamento Tipo, acabou de acontecer, tá ligado? Foi nessa hora que eu tava correndo muito com o cavalo Testando ele Que muito provavelmente saiu as ferraduras da frente Quando eu tava indo até o local Ele não tava mancando Quando eu tava correndo com ele, ele não tava mancando Eu percebi isso na volta Na volta ele tava mancando Aí eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Será que ele se machucou? Será que ele torceu? Aí, por fim, eu desci do cavalo pra ver E, realmente, ele tava com a pata desse jeito Poxa, velho A de trás ainda ficou Mas elas saíram, mano Saíram Tipo, eu acho que ele correu muito, muito, muito rápido E aí saiu quando a gente tava correndo Mano, eu tô, tipo assim, triste pra caramba Eu vou chamar um cara que faz ferradura agora Já lixar esse casco aqui E já colocar ferraduras novas pra ele parar de sentir dor, mano Porque se ele ficar andando desse jeito Ainda mais nesse chão de pedra Dói muito, mano É a mesma coisa que você tá andando, tipo assim, em brasa De joelho, de joelho nas pedras É, a mesma coisa que você tá andando de joelho, tá ligado? Tipo assim, muito triste Ele tá... Pra onde ele pisa, ó, ele sente, ó E aqui é tudo pedra Então tem que ter a ferradura pro cavalo Vamos lá Vamos lá Tá andando até cabeça abaixo Cara, tá triste, mano? Uma aguinha Rapaz, é um sugador de água Vambora, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês Como funciona o site da Blaze, mano Seguinte, o site da Blaze Pra quem quer jogar Tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Demorou, rapaziada? Então, mano, se você tem maior de 18 anos E quer jogar Então vem comigo Que eu explico no caminho Clica no primeiro link na descrição do vídeo Pra você, mano Ganhar um bônus de boas-vindas De até mil reais Usando o meu bônus Que é Leo 2022 Você feito isso, mano Vai ganhar um bônus De até mil reais e quarenta Pra dar grátis, é zeca? Então, mano Tô com 3872 Na minha banca hoje Pra jogar E, mano Hoje a gente vai jogar O Crash 1 Só que se você ainda não tiver dinheiro Na sua banca, rapaziada É só clicar aqui, ó Mano Em Depostar Clica em Depostar, mano Deposto é feito pelo Pix Já cai direto na sua banca Pra você começar a jogar Fechou? E o depósito mínimo É de 20 reais Então bora lá Como que funciona o Crash, rapaziada? Aqui, ó É a quantia É onde você vai colocar a sua grana Hoje eu vou colocar 1.500 aqui Fechou, rapaziada? Ah, Leo Mas eu nunca joguei Vem comigo que eu vou te explicar Jogando, papai Vai começar o jogo em 3, 2, 1 Tá subindo aqui, ó Tá vendo? O gráfico tá subindo E quanto mais ele sobe Mais multiplica a nossa grana Todo dinheiro que a gente colocou Na quantia Tá sendo multiplicado Por esse valor que tá aqui No meio da tela Esse valor no meio da tela É o multiplicador do dinheiro Que a gente colocou na quantia Vocês entenderam? Mano, tá subindo Já tô com 3.800 E oitocentos Mano, quase 4.000 Mano, já chegou a 3x Eu vou arrancar Eu ganhei agora com vocês 5.400 reais E se eu não retiro um pouquinho antes Eu ia perder tudo Porque o jogo crashou Vocês entenderam? Então quanto o gráfico tá subindo Tá multiplicando a minha grana Eu posso retirar Se o jogo crasha Eu perco o meu dinheiro Que eu coloquei na quantia Vocês entenderam, rapaziada? É simples assim, mano Muito massa de jogar E o dinheiro já cai direto aqui na sua banca, ó Tô com 7.772 Mano, eu ganhei muita grana em apenas um jogo, velho Cês viram? Foi agora Então é assim que funciona a Blaze, mano E tem diversos outros jogos, tá ligado? Tem o Double, o Minus, o Fruit Slice Tem vários jogos originados na Blaze Pra você jogar e se divertir Agora vem a parte boa Pra você sacar sua grana É só clicar nesse bonequinho Clicar em sacar O saque é feito pelo Pix, rapaziada Já cai direto na sua conta Pra você jogar e se divertir E, mano, não tem erro É só você colocar o mesmo Pix que você usou Fazer o depósito E, mano, oi lá Tá o dinheiro no seu banco Pra você fazer o que que você quiser Demorou, rapaziada? É isso Bora jogar na Blaze e partiu pro vídeo Gente, vou tirar a cela dele Vou dar banho nele E já vou chamar um cara pra fazer a ferradura Porque... Poxa, mano Tinha acabado de colocar essa ferradura Mas eu acho que como ele correu muito, muito, muito rápido Ele arrancou a ferradura, tá ligado? Ele arrancou, mano, correndo Ó, vem cá ver como ficou Mano, isso aqui pro cavalo, gente É tipo assim É... Dói muito, mano Dói muito Tipo, é... Muito sensível o carro Dá pra dar pra mim, bebê? Ó, dá pra dar pra mim Deixa eu ver como tá o seu casco Ó, gente Quebrou muito, mano Quebrou muito, galera Calma, calma Que eu só tô vendo Então, o que que o cara vai ter que fazer aqui? Raspar esse casco quebrado Colocar uma ferradura nova E por... Ao contrário que umas pessoas pensam Que machuca o cavalo colocando a ferradura Não, rapaziada A ferradura protege Pra não acontecer isso, ó Tá doendo? Mano, olha do jeito que ele tá correndo Fechadinho, ó Tipo assim, ele tá... Ó, fazendo carinho, ó Vamos ver aqui a parte de trás Vou dar uma parte aqui Ó, olha como é bonitinho, ó Cês tão vendo? Ó Aqui a ferradura Ela... Fica toda comida, né? E não come o casco, ó Tipo, o casco fica inteiro Então, mano A ferradura é muito importante pro cavalo E a gente... Como se fosse um tênis Um tênis, mano Vai correr descalço nas pedras Tá ligado? Corre descalço nas pedras É a mesma coisa que o cavalo tá sentindo agora E... Mano Poxa vida, velho Dá pra gaspar a ferradura, tá ligado? Mano, vamos ver essa fata Olha, até a fata já Você até sabe Ó, galera Tá bem bonito, ó Não tem nenhuma pedra Tá tudo certo Vamos ver o da frente agora Vamos ver o da frente agora Essa aqui, ó Essa aqui, ó Tá Ó Mano, ó Tipo, tá muito Ó, tá vendo? Muito quebrado, ó Muito quebrado Isso aqui, ó Isso aqui, ó Na hora que chega aqui É muito sensível pro cavalo Muito, tá Tipo... Isso aqui é a mesma coisa você puxar aquela pelinha do lado da unha, ó Tá vendo, ó? Isso aqui Então, mano, tem várias... Várias dessas partezinhas aqui Então o cara vai ter que vir aqui Lixar o casco Colocar ferradura nova E... Assim que colocar ferradura nova Já dá aquela melhorada Porque ele passa um remédio E aí já alivia muito pro cavalo Ô, neném Cê tá magoadinho? Cê tá dengooso, bebê? Que é uma chinurinha? É mansinho de tudo, né, mano? Uhum Mano, vou deixar ele aqui Vou deixar essa cela Vamos jogar um... Uma água geladinha nele Que ele tá todo suado Vamos chamar o cara aqui pra tratar disso Música Bem triste, né? Tá Até pra andar na grama, ele tá dando umas mancadinhas Ali, quando a gente chega, tem muita pedra Ele tava andando sempre... Sempre mancando Vou jogar uma aguinha nele agora Mano, esse bagulho que eu fiz aqui pra fazenda é muito bom Uma vez, rapaziada Aqui, antes de cavalo É sempre bom jogar água no cavalo por causa disso, ó Tá vendo essa marca de suar que fica no cavalo? Isso aqui, mano, é muito ruim O cavalo fica com muito, muito calor E os pelos fica tudo grudado depois que seca Fica tipo... Cheio de sal também Cheio de sal Isso mesmo Então Sempre bom quem anda no cavalo Jogar uma aguinha Não precisa... Não precisa lavar o cavalo com shampoo, tá ligado? O cavalo já tá cheiroso É só tirar esse salzão aqui Começar pelas patas Vocês não sabem ainda pra que serve começar a jogar água Primeiro nas patas do cavalo É porque o cavalo tá com um corpo muito quente Correu bastante É a mesma coisa que você, depois do futebol Entrar numa água gelada, tá ligado? Imagina, mano Você tá jogando bola Pum, pum, pum Corpo quente Do nada Chega engraçadinho E joga água gelada nas suas costas Irmão Você não quer isso, né? Você quer começar pela mão Pela outra mão Mano, você coloca o pé Coloca a perna Sabe quando você vai entrando bem assim, ó? Aí você fala, mano Agora vai a cabeça E aí você coloca... Mano, é a mesma coisa Então aqui você não pode chegar, mano Jogando aqui no pescoço Aqui nas costas, ligado? Você vai assustar o cavalo Jogando de pouquinho Gostosinho Você pode ver, ó Que fazendo isso O cavalo vai até relaxar, ó Ó, se liga, ó O cavalo, mano Tá bem relaxadinho Bem gostoso Tá quase vindo É isso, mano Vamos jogar uma linha nele aqui Ó o cara pra casquear a pata dele Mano, eu tô sentindo aqui atrás, ó O pelo tá grosso Já secou, tá ligado? Então se eu não faço isso Se o pelo dele fica a mão ruim Vamos lavar o do chão Você vai pelo menos tomar uma aguinha, né? Pra ele não ficar... Será lourda Trabalha igual a gente Se você não dá calor Você não vai lá tomar um banho Dá uma refrescadinha Falar na piscina Também, ó Vai ficar completamente Lavar os bargos Relaxado É gostoso, bebê? Vamos lavar esse bico cheio de terra A gente avisa aí Vamos? Bora Vamos lá 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 Isneris Só casquear e colocar a ferradura de volta. Perdeu as ferraduras? Perdeu. Colocar tudo novo. As quatro. As quatro. Coloca tudo novo. Já tira aqui que tá lá, casqueia, limpa o casco. Eu mostrei pra galera como tá lá, tipo, parece que tá bem sensível. É, porque fica sensível, porque o que acontece com a ferradura? A ferradura é pra levantar o casco. Daí a pedra não alcança por baixo da mão. Uma coisa é a gente ficar apertando a mão na pedra. Isso, é verdade. Daí machuca por baixo. Vou ligar pra alguém ali fazer pra você. Fechou, mas faz hoje ainda. Agora não. Eu acabei de voltar com ele, ó, ele tá ali, ele tá comendo feno. Eu joguei uma água nele, tá tipo, lavadão, sabe, relaxadão. Vê se eu arrumo alguém pra mim agora aí. Fechou. Beleza? Beleza. É isso, pai, vamos comer agora, o cavalo já tá ali almoçando, tá bem quietinho, tá na grama, não tá pisando em pedra. E é normal, né, Lê? É normal, isso aí cai, até não passa, andando normal, ele cai. É, tipo assim, às vezes vocês não entendem, falam assim, ah, o Léo maltratou o cavalo. Não, é normal. É normal, tipo... Quem é peão sabe. Quem é peão sabe. A ferradura só é pra proteger e quando ela perde, tipo assim, não tem o que fazer, tem que colocar outra. Então aí o cavalo já, tipo, aciona, ó, tô sem ferradura aqui, ó, tô mancando. Então você tem que só ter os cuidados depois que a ferradura cai, você não pode ficar andando o cavalo nas pedras. Machuca mais. Porque aí um machuca o bicho, tá ligado, aí você tem que tomar cuidado. Mas é isso, então. É, o Léo vai falar pra um ferrador ferrar o cavalo e vamos almoçar. Valeu, né, Léo? É só isso mesmo que eu precisava falar pra você. Eu vou ligar pra ele já. Fechou. Oi, meu cavalo, é rápido, hein, mano. Rápido. Queria ter tanto de vista. Foi se deixar uma volta nele, hein. Pega aquela estrada ali em cima, a de terra, e corre. Mano, ele sai do parado pro galope. Tipo assim, você vem assim, ó, tá aqui, né, você vem do parado e pum, e ele sai no galope e ele te joga lá em cima, assim, ó, aí você tum, é uma do máximo. Muito máximo, vou dar uma volta. E galera, aqui em cima a Dani tá fazendo, mano, a melhor coisa pra fazenda, ela foi a Redugado Top, tá ligado? Porque ela tá fazendo uma pista de cavalo aqui em cima. Mano, ela tá fazendo, tipo, uma pista pra cavalo, onde é terra e areia. Não tem pedra. Então, o cavalo, ele vai poder, tipo, correr à vontade sem se machucar, sem, tipo assim, ah, perder uma ferradura. Não tem pedra ali, ele pode correr até sem ferradura. Então, mano, uma pista pra cavalo é essencial na fazenda Blackstone, e a dele tá fazendo, cada hora. Então, mano, é isso. Enquanto a gente não tem a pista, tem que correr na estrada de terra ali. Bora comer, que é o almoçinho Tadeles hoje, hein, macarrão com bife. Ô, Léo, ô, Léo. O cara do cavalo chegou até lá embaixo, mano, pra coisar o cavalo. Vamos lá? Uhul! Rapaziada, finalinho da tarde. Vamos, que final da tarde? O cavalo tá lá, bem. Vamos, James. Corre. O cara já pegou o cavalo? Ah, tá ali, ó. É o ferrador. Valeu, botão. É Albines? Não, Albines. O nome dele agora é Zeus. Não, é Albines. Zeus. Albines. Eu vou chamar de Albines. É Zeus. Zeus é o boi. A galera, a galera escolheu. Eu, galera, escolhi o Albines que eu vi. Não, a galera escolheu os deuses. Então eu quero ver. Quer ver? Quero ver. Vem cá, Zeus, eu quero ver. Se falar o Zeus, beleza. Mas eu acho que deu o Albines. Aqui, ó. Qual que é o nome do cavalo aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Nome do cavalo. Ih, você não falou que já tinha visto? Aqui, ó. Zeus. 44%. Ah, esse pessoal não sabe dar nome pros outros. Tem que ser um nome exótico, contar Zeus no nome do cavalo. Os caras nem sabem o que é Zeus. Cala a boca, bolsa. E aí, você aqui é o ferreiro? É, eu. Tudo bom, chefe? Beleza? Como que você tá? O soldou no cavalo. O soldou no cavalo. Você viu que tem um probleminha nele ali? Eu vi, cara. Eu acho que foi nas pedras, gente. Porque eu sou meio pesado, sou meio bruto. Eu rebaixo o cavalo pra andar. Você tem que comprar um percheirão, velho, pra você. Fazer o quê? Comprar um percheirão. É que você, ele falou. É, eu e a marca do sabonete? É um cavalo de uma tonelada, assim. É cavalo? Aí, viu? Compre um cavalo desse pra mim. Com um cavalo desse pra ele, velho. Você pode, viado. É, aquele cavalo não é o seu? Não, mas daí eu alugo pra você. Ah, entendi. Deixa eu falar aqui com o cara coisa séria. Olha só o equipamento que o cara trouxe aqui. Sabe o que aparece de onde eu tô? Para o Oeste. Para o Oeste. Good of War. É, mano. Esses bagunços, eles ficam assim, ó. É medieval, né? Você quer ter o nome de Albínis? Ele quer, velho. O que que é o cavalo? Ele quer ser Zeus. Quer Zeus? Não quer, viado. Vai ficar fazendo isso com o cavalo? Se atualmente desse um nome, vamos supor, de nome feio. Tipo, Renato, você ia querer? Não. Então, eu vou ler uma coisa com o cavalo. Você quer Zeus? Não. Não quero assim. Quer Albínis? Olha, viado, tô falando. O cavalo é bravo. Mano, olha que bagulho louco. Os caras vieram até aqui na fazenda. Mano, esse bagulho é de bater aqui mesmo? Isso aqui eu sou com desenho, é bigode? Ah, mentira. Vocês vão fazer uma ferradura aqui agora? Olha que desenho, você lembra? É bigorna. É do coiote. Ah, mentira. Nossa, mano, você é bravo mesmo, hein? Caramba. Mano, olha só isso aqui. Isso aqui, como que funciona? Já vou explicar pra galera. É uma ferradura virgem e ela não é do tamanho do casco do cavalo. Aí vocês moldam, é isso? Tem as numerações de ferradura igual ao número do sapato, dependendo do tamanho do casco do animal e a numeração da ferradura. Pô, deixa eu dar uma pergunta pra você. Entendi. Eu consigo escrever o nome dele, Albínis, na ferradura? Aí, pai. Consegue, pai? Escrever o quê? Mano, não vai ter o nome nenhum, não dá até então. Não, não. Ele caiu do berço quando era pequeno. Não, não vai mexer com isso, não. Não, não mexe com isso. Não, tô brincando, dá sim, mano. Viu, Valé? Viu? O nome dele é Zeus. Vá lá no teu carniça lá e ponha. É um forno? É, ela tem essa, é 1.200 graus. Entendi. E aí, pra gente trabalhar o ar. Aí, você esquenta, depois bate e aí vai moldando no palhado do cavalo. Eu posso fazer um, mano? Mas eu vou fazer isso aqui. Pode, cara. Ah, eu vou ficar aqui. Você vai fazer no cavalo? Não, eu vou bater no cavalo, não. Eu vou bater na ferradura dele. Ah, tá. E, ó, se alguém quiser chimarrão, o albino de caboli pode abrir, ó. Você viu o casco dele? Como que tá? Eu vi, cara. Ele tá andando mancando. Ele tá bem sensível, não tá, não? Então, ele, na verdade, o quarto de milho, ele já tem uma predisposição pra teu casco mais sensível, entendeu? Aham. E aí, ele perde a ferradura, vai ficar mesmo. É uma coisa que você pegar e tirar teu sapato e sair andando nas pedras ali. Você tá com uma andar de sapato? Vai machucar. Vai machucar. Então, se já colocar a ferradura aqui, ele já para de matar. Já pode montar e sem andar. Ah, já fica top de novo. Sim. Não entendi. Ou eu vou ali fazer um negócio, já vou, tá? Fica a montagem. Vai lá, cara. Já vem, Léo. Não vou demorar. Demorou. Ai, não volta o gramado. Esse cara é chaco. Sim. Toda vez que ele fala, ele me suporta. É, ele quer trocar o nome do seu cavalo, né? Mano, é o seguinte. Não, aí você pode, é a mesma coisa que você pegar. Mas é cortar, tipo, os quatro. Mas vamos ferrar as quatro partes. Aí já tira tudo e coloca tudo. Então, top, mano. Top. Ainda bem que você veio hoje. Obrigadão, mano. Não, beleza. Top demais. Eu vim hoje que amanhã eu vou viajando. Ainda bem que você já veio hoje. Delícia, mas vem. Aí, ó. Você vai casquear todas essas partezinhas que já tá lascadas? Isso. Mas vamos cortar, se quiser esperar um pouco. Não, vou esperar, vou ficar aqui. Já vou começar a mexer, já. Então é isso, rapaziada. Eles tão montando aqui a bancada de trabalho deles, que é muito massa, porque vocês trazem tudo dentro de um carro, mano. Que bagulho louco. Aí eu quero ver como que é feito o casqueamento e colocado também a ferradura no cavalo, mano. Eu sempre troquei as ferraduras do cavalo antes de sair. Então eu nunca tive esse problema do cavalo estar mancando. Agora, pela primeira vez aconteceu de sair a ferradura. E vamos ver como que é o trabalho de colocar uma ferradura nova no cavalo. Chama? Na verdade é assim, o casco do cavalo, ele cresce em torno de um centímetro ao mês. Entendeu? Então a recomendação é que você faça o casqueamento e o ferrageamento de quatro a seis semanas. Ah, entendi. Um mês e pouco. Mesma semana. É, e tipo em torno de um mês a quarenta e cinco dias. O máximo quarenta e cinco dias, entendeu? Porque senão cresce e aí solta sozinho. Não, na verdade ele cresce e às vezes não solta. Às vezes não solta. Às vezes eu ferro um cavalo e fica noventa disso errado. Porém, ele tem aqui esse aqui lixão de eixo podofalangeando. E quando o casco começa a crescer demais, começa a forçar as estruturas que ele tem aqui. Entendi, ele começa a andar bem aqui na ponta do casco. Começa, a gente fala, um achinelamento mecânico nesse caso. O casco cresce, começa a crescer a ponta do casco e ele começa a usar assim. Então, ele começa a dar problema daqui até lá embaixo. Entendi. Entendeu? É bom sempre estar ferrado então. Sim, cara, quarenta e cinco dias, no máximo. E aí o que aconteceu comigo, ó, eu corri com ele bastante, ele tava com as quatro ferraduras, corri, 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 aí sol sumiu, escapou. Acontece? Porque ele se alcança, entendeu? Ele se alcança. O que acontece? Ele, esse membro alcança esse membro. Correndo? Posterior alcança no anterior. Por quê? Porque você tá correndo muito, às vezes você corre, você dá uma pegada na boca dele meio... Pra frear? É, ele se atrapalha, ele mesmo se pisa. Isso é normal, isso é natural, isso acontece. Aí ele arrancou meio que o próprio carro. Isso. A própria ferradura. Isso. Ele se alcança e arranca. Como que você soltou ali? Por isso que arranca as duas do anterior, você pode ver o posterior difícil. Ah, ai. Se você arrostar no arame, alguma coisa. Entendeu? Então sai mais da frente, sempre. Eu ferro muito o cavalo de tambor, né? E é meio que natural acontecer, não é uma coisa que eu descuidei. Não. Ah, entendi. Você não descuidou, isso acontece. Falei? Normal. O que acontece? O que você pode fazer pra facilitar a vida do seu cavalo? Pode montar nele e se não montar, ele já sair correndo. Montar, dar uma aquecida nele, uma plantada e tal. Eu saí daqui da fazenda, andei, dei uma volta com ele e depois que eu corri. Vai evitar muito problema como esse, entendeu? Entendi. Não, mas isso aqui sim. Mas é porque não correu muito hoje. Não, e outro, isso acontece. E outro, é assim, por exemplo, eu vim aqui ferreiro pra você. Você vai andar nele amanhã e arranca, porque a ferradura não cai. Eu deixo ele ferrado aqui, não vai cair. Do jeito que eu falo, todo ferrador deixa ferrado, não vai cair. Vai arrancar, entendeu? Ele se arranca. É, ele vai arrancar, cair não cai. Entendi. Aí o que acontece? Você vai andar lá e arrancar o ferraduro. Você me liga, Fabio, arrancou o ferraduro do meu cavalo aqui. Ô, eu não tô aqui hoje, mas amanhã eu tô passando por Jaguapitã, tô passando por algum lugar. Eu venho aqui e prego ela pra você. Entendi. Entendeu? Ah, top. Eu já vou avisar os meninos. Porque é isso, pra não deixar teu cavalo ficar assim. O que que acontece? Fica assim, vai quebrando, quebrando. E aí machuca. Fica ruim pra ele, fica ruim pra mim. Na hora de ferrar o ferrajamento não vai ficar bacana. Entendi. Fechou, mano. Gostei de ter. Obrigado por ter me esclarecido bastante coisa. Obrigado às dúvidas minhas e até de vocês. E é isso, mano. Vamos ver como que é a ferragem, então, de um cavalo. Vai ser o nosso ferrador oficial, papai. Vai ser o nosso ferrador oficial, gostei de ser. É isso, vambora, que começa os trabalhos. Vamos ver como que é a ferra. 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 E prontinho, rapaziada. Cavalo de sapatinho novo, irmão. Vocês viram que é um trabalho nada fácil, mano. De verdade mesmo, parabéns. Você, meu parceiro, porque, olha, de verdade, o bagulho é demorado. Eu pensei que fosse rapidinho, que era só arrancar do pé do cavalo e já colocar a ferradura nova, mas não, tem que bater, tem que esquentar, tem que passar. Você botou quase fogo no meu cavalo, eu não entendi nada dessa parte. Mas tá bom, entendi. Agora, meu parceiro, vamos ver esse resultado aqui, ó. Mano, que bagulho novo. Deixa eu ver aqui, meu bem. Olha isso aqui. Mano, ficou novo de novo. Ele nem pega mais no casco aqui embaixo, né? Tipo, ele fica alto. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Ficou, tipo assim, incrível, mano. Mano, incrível. Ó, já fez todo o casqueamento do cavalo. Tá de sapatinho novo. Mano, muito top. E aí, meninão? Sem dor agora? Não vai ficar mancando, viu? Vamos ver, mano, isso aqui agora. Ó, já até levanta a pata, já até sabe. Mano, prontinho também. Trocou as... Já também trocou as de trás, rapaziada. Trocou, então, as duas de trás e as duas da frente. Meu amigo, você é bom demais, filho. Valeu, mano. Top demais. Eu pensei que você... Eu ganhei a exposição, né? Pra não precisar. Eu pensei que você, tipo assim... Demoraria. Não tinha, tipo, a serramenta do... Mas você trouxe tudo. Mano, foi top, velho. Foi, tipo... Trabalhoso, mas eu pensaria que demoraria mais. Você é bem ágil. Não. A gente faz todo dia, né? Entendi. Mano, muito top. Eu vi que ele casqueou ali, rapaziada. Essa parte de cima, assim, ó. Bem... Bem bonitinho aqui, ó. Onde tinha lascado tudo, sabe? Lascou tudo aqui em volta. Então você meio que lixou a unha dele. Isso. E colocou um sapatinho novo. É, a gente corta o excesso. Uhum. Aí a gente vem com a ferradura. A gente deixa alinhado, balanceado. Esse casco da frente tava bem quebrado. Bem quebrado. Tava bem quebrado. E próximo ferrageamento, se ele não perder as ferraduras. Se ele perder também, eu tô aqui por perto, eu venho em reprego. Uhum. E ele não vai perder. A gente vai manter esse casco ferrado. Próximo ferrageamento vai ficar mais bonito. Vai ficar, tipo, mais assentadinho. É, igual ficou o pé lá. Uhum. Tentava com a ferradura, né? Uhum. Você pode ver lá, ficou bem alinhadinho. Entendi. É... Olha aqui, rapaziada. O que eu quis dizer, o de trás ficou melhor do que o da frente, porque o de trás, ele não quebrou, né, a ferradura. É, olha aqui, ó. Ele não tinha, tipo, quebrado essa parte de volta. Isso. Então, a próxima vez, vai estar melhor ainda pra fazer, porque já vai ter crescido. É. Vai estar certinho. Termina no ferro ali. Aí fica bonitinho. Certinho. Volta pro atraso aí. O bom, o bom que resolveu o problema do cavalo. Ele não vai mais sentir dor, que é a intenção. E, meu amigo, na próxima corrida que a gente for dar, vê se não atropela a serradura, meu parceiro. Senão você vai ficar aí, ó, descalço. É isso. Muito obrigado. Valeu, mano. Eu agradeço. Quanto que eu tenho que te dar? Dez reais. Meu amigo, eu pago. Mano, top, top, top. Mano, top demais. Você quase botou fogo ali na cozinha, eu vi, mas tá tudo certo. É isso, mano. Valeu, viu? É assim, a principal função da ferradura é proteger o casco, tá? É a principal, primordial. Primeira função, depois ela tem outras funções. E qual que é a função da ferradura, a outra? A outra função da ferradura é alinhar e balancear o casco do cavalo. Ele andar retinho. Isso, exatamente. Volcar, alinhamento e balanceamento. Isso. É um pneu novo que nós colocamos nele. Top. E a principal é proteger, igual você anda bastante na estrada, né? Passeia por aí e tal, aqui na fazenda. Então vai ser bacana ele ficar ferrado aí, pra você não judiar, dar conforto e bem-estar pro cavalo. Top. Não machuca, não judia. É isso, mano. Valeu. Agora eu vou fazer a inveja pros meus amigos. Obrigadão. Aqui, ó, meu cabelo. Coloquei a copa do pneu novo. Vem, bebezão. Calma, rapaz. Ó, galera. Vocês podem ver, então, que o cavalo, ele tá andando certinho. Não tá mais mancando. Então foi resolvido o problema, mano, do meu cavalo, ó. Ele só de andar, ele já tava mancando, porque já tava pegando na parte de baixo do casco, onde tava bem sensível. E agora, ó, tá bem de novo, meu bebê. E aí, gostou? Deu um rolezão hoje, corremos, escapou a serradura, colocamos novas, dei um banhão no bicho, ó. Tá com a pele macia, ó. O pelo não ficou com sal, eu passei aquela aguinha nele de tarde. Ó, tá macio, macio. E é isso, mano. Comeu o fenozinho, agora só vamos jogar um pouquinho de ração pra ele. E é isso, véi. Gostei muito do ferrador. O Eric que me passou o contato dele. E agora, mano, ele vai ser o ferrador da fazenda, tá ligado? Porque o cara fez o serviço bem feito e fez rapidinho. E, mano, a gente sempre vai pisar aqui na fazenda. O dia que a gente for fazer os rachas, irmão, vai sair ferradura com força, porque ele falou que não sai a ferradura. O próprio cavalo que bate umas patas na outra e acaba arrancando. Então, mano, às vezes pode acontecer que saia sim. Então, mano, igual eu falei, não é um mal meu, não foi um descuido meu. Acontece, é uma coisa natural. O que que eu tenho que fazer depois disso é chamar o ferrador pra casquear o cavalo e colocar a ferradura. Colocar quatro pneus novos, né? Então é isso. Bebezinho, gostou do seu jogo de pneu novo? Hã? E aí? Gostou? Vamos dar uma cortinha? Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Que agora, mano, o meu cavalo tá novo de novo, meu parceiro. Uhul! E aí, bebezinho? Não corre não que eu tô sem nada. Sem freio, sem... Fui, galera! Uhul! Fui, galera! 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 Tchau, tchau.